No restaurante Olívia Palito, você almoça, sai satisfeito e bem alimentado. O buffet self-service sem balança é um grande atrativo, mas o cliente pode optar pelo prato comercial. O cardápio é variado. De segunda a sábado, você pode almoçar com a certeza de comer alimentos saudáveis, preparados de forma caseira, com ingredientes de qualidade. O atendimento é outro diferencial. Se você gosta de ser bem servido, com certeza vai querer voltar todos os dias. O Olívia Palito está bem localizado atrás do Big Shop. O estacionamento é fácil e o cliente pode pagar com todos os cartões de crédito e alimentação. O restaurante Olívia Palito convida todos que moram e trabalham na região para comer bem com preço justo.